Fala galera do Backstage, como é que vocês estão tudo em ordem? Seguinte, galera Cara, vocês já viram isso aqui alguma vez na vida de vocês? Se vocês não viram, oportunidade rara Painel de instrumentos pra montando, ó Instrumentos, Corsa 4300 Que é o nome do projeto, né? Fabricação 2014, peça nova Olha o jeito que vem um painel novo, galera Na caixa da Montana Só que conforme eu falei pra vocês, a gente vai ter que fazer uma cirurgia nesse painel aqui Por que que eu vou ter que fazer uma cirurgia nesse painel? Aí, ó Esse aqui é um painel novo na caixa Da Montana, tá vendo? A Montana do meu pai veio com esse painel quando a gente tirou a laser Só que daí eu fui lá e coloquei o painel Da Montana Sport Só que esse painel deu pau, né? Inclusive tava com o acrílico trincado Um monte de coisa Eu não sei se vocês sabem, galera Deixa eu pôr a câmera na cabeça Mas esses painéis Eles são Tudo intercambiáveis As coisas, ó Por exemplo Esse aqui Bom, esse aqui já estragou E como eu quero passar Tudo aquele ali pra eles É fácil, ó Você consegue Você consegue desmontar esse painel, ó Você pega As garrinhas, ó Vem destravando Todas elas, ó Todas elas você vem destravando E aí você vem puxando Certo? Ih, caralho Entendeu? Aí você vem puxando Todas as travinhas Ó, uma trava já tava quebrada Esse painel, ó Ó Que trem difícil Aí, ó Aí que tá o detalhe, ó Todas essas peças Você consegue tirar, galera Os ponteirinho Os ponteirinho Diz que é com uma colher Que tira Vamos ver Esse aqui é o jeito Mais correto De tirar esses E aí depois nós vamos testar Você entendeu? A ideia é tirar tudo daqui Inclusive o acetato E passar pra esse painel de instrumentos Ó, o contraluz Consegue ver até o controle de estabilidade Que deve ter lá na Europa E não tem aqui Engraçado, né, galera? Show de bola Dá até dó, né, galera? Mas olha aqui, ó Já desmontei o painel novo O antigo Já vou intercambiar os Os acetatos Os ponteiros Todas as coisas Depois nós vamos testar na Montana Pra ver se vai funcionar Espero que funcione Finalizado, galera Agora o painel Novo, ó Com acrílico novo Coloquei tudo Tá? Esse aqui é o painel novo da GM Eu só tive que colocar a máscara Os ponteiros E o acetato Agora chegou a hora Da gente ir lá na Montana Ver se isso aqui vai funcionar Essa gambiarra Porque eu Na verdade não é uma gambiarra, galera Eu já tinha desmontado Esses painéis antes Já sabia até mexer com eles Então eu desmontei eles inteirinho Tá vendo? Tira o acetato Tira os ponteiros Você entendeu? Olha o outro acrílico Como já estava ruim Então trocou A gente trocou tudo Trocou tudo Na verdade Na verdade esse painel É novo, galera A única coisa que é usado Aqui é os ponteiros O acetato E a máscara Ou seja O motor do painel É novo O acrílico do painel É novo Tá? É tudo novo Só que começou a chover Agora a Montana Tá lá fora, galera Vamos lá pra mim Ver o que vai virar Isso aqui Vinha no Pantanal Mas mesmo assim Vamos ver Eu deixei tudo desmontado Aqui Tomara que funcione, galera Agora é a hora da verdade E ao que tudo indica Esse painel Vai marcar Zero quilômetro Plugou Ihhh O que que é esse PR09 Meu Deus do céu Será que vai ter que ir na percal Pra codificar esse trem Só falta Ó, ó, tá marcando gasolina Ó, tá marcando gasolina Farol Eu acho que vai ter que programar Eu acho que vai ter que programar É PROG Vai ter que programar esse painel Mas olha que interessante Esse carro de 2000 Você troca o painel O carro continua Que interessante Que interessante Vai ter que configurar esse painel Então A gente vai ter que criar uma casa de velocímetro, galera Provavelmente Olha que interessante Ou seja Ele não tá marcando Vamos ver que aperta segurar Se acontece alguma coisa ou não Mas tá funcionando Pelo menos o instrumental O instrumental tá funcionando Só não tá marcando a KM ali Porque ele tá Pedindo essa programação Que top Mas tá funcionando o painel Deixa eu ver se ele tá ligando as luzes aqui É, ele tá acendendo todas as luzinhas mesmo Tá marcando gasolina Tá marcando tudo Cara, tá funcionando o painel aparentemente Acho que tá funcionando sim Puta que maravilha, hein galera Ficou top Agora eu vou montar aqui o painel da Montana Que eu que desmontei com essa furadeira E agora nós vamos montar o painel dela de volta no lugar aqui Bom galera Painel de instrumentos No lugar Já montei o painel da Montana aqui Tudo funcionando maravilhosamente bem Olha aí Chique, né galera Agora a gente só tem que programar ele aí Eu não sabia que o painel zero quilômetro tinha que fazer programação de quilometragem Pelo menos o carro liga, né O carro liga e anda Mas tem que fazer a programação do painel Mas cara já deu outra cara, hein Só de tá funcionando Já testei a iluminaçãozinha Tá funcionando, né Ó Tudo funcionando maravilhosamente bem Tá Até a luzinha do Nebina Tá acendendo, ó Maravilha Funcionando Tá Aí olha só aqui que chegou também, galera Botão De start-stop do Fusca Caro esse botão, hein Cês viram, hein Inclusive Já vamos trocar agora Dá uma olhada Esse é fácil Nós vamos trocar Porque esse aqui, cês viram que ele tá desgastado, né Aí o novo, olha só Inclusive a escrita é nova Se vocês podem perceber Que essa escrita aqui, ó Já é do modelo Mais novo Esses modelos aqui Eles já não descascam mais, tá galera Os primeiros botões eles descascavam, tá Os primeiros botões eles descascavam Era problema crônico E aí foi corrigido Foi corrigido mais ou menos Acho que depois de 2014 Se eu não tiver enganado, tá Esse aqui já é o botão Novo Cês viram a diferença Bom Vamos trocar o botão então, né galera Aqui é simples Nós vamos puxar a coifa Aí, ó Já saiu Coifa do câmbio A gente expulsa o botão Por trás aqui mesmo E já efetua a troca desse botãozinho Pra vocês aí Tá galera Já saiu aí Já vou dar um jeito aqui agora Olha a diferença dos botões, ó Um parece até que é aço escovado O outro parece que é mais brilhante As escritas é um pouquinho menor Tá, esse daqui não descasca mais Então nós vamos fazer a troca Agora Pronto Start-stop Novo Colocado Manoplinha colocada Pronto Show de bola, galera Maravilha Botão instalado No Fusca Fechou, galera? Então agora Start-stop novo no Fusca Painel novo na Montana Sobrou o botãozinho velho aí Descascado Puta Agora ficou Tá cada vez mais novo Esse Fusca, hein, galera? Tá ficando top Ai, suei bastante Conforme vocês viram Hoje eu trabalhei, hein Fazendo as coisas aí Mas é isso aí, galera Vou deixar esse vídeo por aqui E aguardo vocês Para o próximo vídeo do canal Beleza, galera? Falou